Olá meu lindo, vamos fazer aqui agora o grande match pela terceira vez, primeira vez eu coloquei o papilom, ele não foi, depois eu troquei aqui o shirio, o primeiro boss aqui dá pra fazer de boa só com máscara da morte, se você tiver aqui um wiki, você bota o máscara e o wiki vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil e você coloca 3 cavaleiros aí pra morrer, qualquer 3 que você tem aí pra poder brincar de Barbie com ele e vai morrer, sabe? Coloca 3 aí, deixa eu botar, 3 não, 4 cavaleiros né, pra morrer, deixa eu botar aqui 4 cavaleiros pra morrer, ô Lucas, obrigado, larga essa Barbie, severa, é, tem que fazer Barbie mesmo cara, valeu, pai, o segundo boss né, você vai colocar os DPS que você quer fazer, vou botar o Miro e o Shura, né, e vai colocar um suporte que seja bem forte, é, como meu Miro e meu Shura tá bem forte, eu vou levar aqui o ioga, porque o ioga, ele brinca de Barbie né, e dá pra você fazer tranquilo, e aí eu aconselho que você bote um Daidalos né, um Ajune, um Luna e um Amarim né, ô desculpa, a Luna não, um Amarim, a Luna não é agora não, a Luna não é de baixo, cadê a minha Amarim? Minha Amarim, minha Amarim ela saiu né, eu tava brincando de Barbie, chamei ela pra brincar de Barbie, ela foi e me abandonou cara, cadê a Amarim aqui, a Amarim? Pronto, o terceiro boss, é, dá pra ir com o Shaka, muito mais tranquilo, mas eu vou com o Doku, né, eu vou fazer o terceiro boss com o Doku, eu acho o Doku incrivelmente bom, Galerinha fala que faz com o Doku e a Saori, eu prefiro fazer o Doku e o Shiryu, eu acho mais correto que se dá pra fazer, dá pra dar dois ataques com o Doku, garantindo, Então vamos lá, aqui ó, o Kiki, o Seiya e aí o Shiryu, coloque o Shiryu certo, pelo amor de Deus, né, eu coloquei recentemente o Shiryu errado e coloquei o Shiryu certo porque o rosto são os mesmos, então não vamos fazer besteira né, de colocar o Shiryu errado, pronto, feito isso, só você agora pegar aquela Barbie e ir pra debaixo da mesa, escondida de todo mundo e começar a pentear o cabelo dela, né, pode fazer isso que funciona, o cabelo dela fica muito liso, é igual você dar uma pranchinha, viu, vamos lá, Os caras falaram agora que eu botei de novo errado, não botei errado não, botei certo, a skin que é a mesma, né, eu que tava brincando aqui, a skin que é a mesma, cara, vamos lá, mas agora eu botei o Shiryu correto, o Shiryu o mão, vem aqui, é gente, o que eu já tava lá embaixo fazendo, o Kassio também dá pra fazer, viu, o Kassio também dá pra fazer de boa, vamos lá, é, marcou, bateu, olha, o iFoot chegou aqui, gente, ó, o iFoot chegou aqui, peraí, peraí, o que ele fica, o que ele fica? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava gravando, cara. A cadeira incorporou a cadeira do Lumei, velho. Que porra é essa? Pô. Pô, cara. A cadeira fez. Pô. Tem a cadeira gravada? Não, velho. Eu tinha botado pause, pô. Ah, se tivesse gravado, se sentiu muito legal. A cadeira fez, velho. Pô, gente, a cadeira fez. Pô, deixa eu pôr aí. Caramba. Vou pegar aqui. Ô, Rodrigo, chegou aqui. Eu vou mandar tirar umas fotos ali. Depois eu vou ver. Não vou nem ver o que é agora. Ele mandou o quê? Nossa, ele mandou comida, cara. Acabei de comer. Eita, banana. Obrigado, Rodrigo. Caramba, mano. Eu fui pegar o hotback do Rodrigo, cara. Ele mandou pra mim, rapaz. Rapaz. Passar o álcool. Passar aqui na orelha também. Eu toquei na orelha, velho. Passar o álcool aqui, velho. Olha aí. Aquele bifão, rapaz. A cadeira fez, pô. Ah, vamos lá. Vamos fazer assim mesmo. Depois eu vou editar, vou editar. Vou fazer igual a soneca, pô. Vamos lá, já fez. Até uma cadeira faz. É, até uma cadeira faz, gente. Incrivelmente, cara. É, ok, né? Vamos lá. Bota aqui ataque físico, que eu vou com ataque físico. A gente vai aqui agora. Caralho, impressionado com a cadeira, velho. A bicha é brava, velho. A bicha é muito foda, velho. Você vê que a bicha é forte, né, cara? A bicha entende, sabe jogar. Mexe com os paranauê. Vamos comigo. O yoga, ele tem que ser o que tem o ataque maior do seu time. Pode botar junto, você pode botar quem quiser, né? Mas ele tem que ter o ataque maior do que os seus outros DPS. Ok? E pronto. Eu vou com essa configuração aqui. A cadeira, ela pode fazer também, de novo, né, cara? Será que a cadeira faz? Vamos ver. Vamos botar no automático, cara. Será que até o automático faz? Vamos ver, gente. Vamos ver. Acho que até aqui o automático faz, sabe, velho? Olha lá. Você tem que lembrar de que o automático faz aqui, mano. É, tanto faz. Não, acho que até aqui o automático faz, gente. Vamos lá, ó. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Olha lá, ó. Gente, olha, eu sei que algum de vocês vai me falar, ah, você vai estar tirando onda. Não, não. É porque o pavilhão meu já está um pouco alto, né? Essa é a realidade, né? Eu já jogo o jogo já há um tempo. Tem quase todos os personagens do jogo. É, você vê que agora o automático fez burrice, meteu a lança ali. Essa lança pode me prejudicar muito. Essa é a realidade, né? Essa lança pode acabar sendo ruim. Porque agora tem ali a Luna, né? Que vai ficar brigando com aquele Oga ali, malucão. Mas é como eu falei, cara. Aqui, a questão aqui, a questão... A maior questão aqui é que o pavilhão está forte, cara. E isso aí acaba ajudando muito o pavilhão ser forte, viu? E isso acaba sendo muito foda, cara. Pavilhão forte, né? Faz uma diferença gigantesca, cara. Vamos lá. Ele quase mata ali Melchura, ó. Quase mata Melchura. E cara, quer a lança, né? Meteram a lança na Juni também, cara. Botaram a Juni como DPS da Bahia. Aí dá nisso. E até agora não matou um Yoga. É automático, não matou um Yoga, cara. Para de ligar o choro. O que tá com choro aí, bebê? Vamos lá, ó. Cadeira assiste todos os dias jogando, Severo. Aí decorou. É, pode ter sido, né, cara? Façam muito o pavilhão, gente. Tentem terminar o seu pavilhão de... Não de skin, né? O pavilhão, ele vai te dar um benefício grande, sabe? Vocês vão perceber que você vai fazer o modo PVE, cara. Até o PVP, ele já traz benefício. Mas o modo PVE traz um benefício muito maior. Então faz. Faz o pavilhão de skin que vai melhorar. Você vai ver que você hoje que tem uma dificuldade um pouco maior de você fazer algum PVE do jogo, você vai passar a não ter mais essa dificuldade, cara. Vai acabar ficando bem mais tranquilo, né? O momento que uma cadeira chega a fazer um boss, né? No grande mestre, cara. É um momento único. E, tipo, eu vou botar no título, né, que a cadeira gamer, ela fez o grande mestre sozinho. Não é pra tirar onda, cara. É mais pra ficar um vídeo chamativo aí, né? Espero que vocês não me achem bossal, nem querendo tirar onda. Porque eu tô longe disso, cara. É só pra você clicar mesmo e vir assistir a porra do vídeo e deixar o like aí. E se inscrever no canal, cara. É só, né, pra fazer você se inscrever aí no canal, velho. Isso aí é importante. Tô jogando isso aqui todo dia, né? Então dá força aí e se inscreve aí, né? Então, se você tem dúvida aí como faz, entra o nosso discórdio também. Existem várias combinações pra fazer o astral. Mas, uma vez, eu deixo bem claro, minha conta, ela não é uma conta mais indicada pra que vocês sigam, realmente, o exemplo, porque eu estou bem forte, cara. Então, pra mim, fica sempre mais tranquilo. Lógico, quando eu tiro, né, as misplines que eu acabo fazendo, né? Como destante, eu coloquei aqui e levei o Shiryu errado pra fazer. Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui de maneira correta, dessa vez, né? Vamos botar aqui o Doco. Vamos colocar aqui o Doco com a runa correta, que é a Nasciso, né? A Nasciso vai ser melhor pra ele. Deixa eu pegar aqui o Shiryu de enfeite, o Shiryu que tá brincando de Barbie. Deixa eu botar. Cadê o Shiryu correto? Esse Shiryu, eu tinha botado esse Shiryu aqui, ó. Eu tinha botado esse Shiryu aqui, né? Agora, eu vou botar o Shiryu... Cara, eu botei o Shiryu errado de novo? Pera aí, véi. Duas vezes eu vou pedir música, véi. Eu botei o Shiryu errado de novo, miséria. Não, eu botei o Shiryu certo. Não, tá aí. Tá o Shiryu certo, ó lá. Tá o Shiryu certo, tá o Shiryu certo. É porque no outro eu tô até sem runa, cara. Tá o Shiryu certo, é isso aí. Tá o Shiryu certo. Vamos lá. Tá corretíssimo agora. Muito bem. Mereço uma nota 2, né? Tá ok, ok. Espetacular. Perfeito, perfeito. Saiba a mente. Saiba a mente, feito. A única diferença aqui, gente, é a maneira que eu vou... Tipo assim, eu certamente passaria até com esse Shiryu aqui, mas... O que é que eu vou indicar a vocês? Vamos lá, eu vou até finalizar aqui. Por quê? Porque eu quero minha luna mais rápida que o meu Kiki. E eu quero minha luna mais rápida que o meu Kiki. E vocês vão entender o motivo. Que eu quero no final dar dois ataques com o Doku. E pra isso eu preciso minha luna mais rápida que o meu Kiki. Meu Kiki tá 602. Minha luna tá 557. É porque eu nunca mais joguei com a luna. Ah, é por isso que ela tá nessa vibe, né? Ela tá bem, 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 bem lenta, né? Mas vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Tirou aqui do Kiki. Pronto. O Kiki já vai tá... Já vai tá mais tranquilo que ela. Já vai tá mais dentro. E eles aguentam porrada. Eles são bichos soltos. A única parte muito de fazer com o Doku é que de vez em quando ele vai atrás, né? Mas tirando essa parte onde ele ia atrás é mais tranquilo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar aqui no Doku. Ok. Aqui a gente quer o fogo. O fogo são 3 ataques, né? O fogo são 3 ataques. Vamos lá. A gente quer o primeiro fogo, ó. Uma. Vamos lá. Duas. Né? Três ataques. Pronto. Vamos lá. A segunda, a gente quer que ele slame em cima do Doku. Né? A gente quer 2 ataques. Então a gente precisa dar 5 ataques. Então seria 2. Ó, o x... Ele não pode ir atrás. Vamos lá. Vamos bater aqui, ó. Uma. A gente quer 5 ataques, né? 5 ataques. Já foi 1. Beleza. Ok. 5 ataques a gente quer. Duas. Aí agora são mais 3 ataques. Vem lá. Não pode ir atrás. Isso. Pronto. Ok. Ele vai ali agora no Shiryu. Ó, ele foi no meu Seiya. Meu Seiya ficou bufado. Né? É. Não era pra isso acontecer. Isso não tava no Stramist. Ok? Mas... Aqui era pra ser mais uma rodada, gente. Era pra ser mais uma rodada. Né? Acabou que... Deu o Reboof. Né? O meu Seiya, ele ficou de repente... Muito forte. Né? Então eu vou fazer agora. Dá pra fazer, eu acho que agora. Botar 2 turnos pro Doku. Né? Vamos lá. Eu tenho que depois, tinha que ajeitar. Né? Vamos ver que com 2 stacks ali vai. Como eu vou dar 2 dragões com o Doku, ó. Primeiro dragão, ó. Panha. E mais um dragão com o Doku. Certamente já vai matar, né? Porque, como eu falei. Minha... Minha conta, ela tá bem forte. Então ela não serve muito de parâmetro. Ali, era pra meu Doku tá com um ataque maior. Mas como meu Seiya ali, ele tá com um ataque relativamente alto também. E como a passiva dele ativou, ele acabou ficando mais bufado e pegando um ataque maior que o Doku. Naquela hora, o Doku teria que pegar ali a... Receber ali o dano, né? E acabar o Shiryu defendendo. E o Shiryu ia ativar o Dente de Dragão. Você ia mais uma rodada, né? Caso você quisesse. Ou você quisesse ali, você poderia finalizar naquela hora. Aí depende de você e da sua força. Você daria pra ir mais uma rodada. Na próxima rodada, né? Você ia tirar o buff. O debuff que o boss já tinha te dado, né? Do fogo. E automaticamente você ia conseguir. Beleza? É dessa maneira que se faz. Então eu quero agradecer mais uma vez. Espero que deixe o like aí. E vamos lá.